Fala minha família do Basquete Talks, bom aqui com vocês, tudo na paz, esse aqui é mais um corte especial dos conteúdinhos dessa semana, pra vocês curtirem e aproveitarem, então deixa o like, curte, comenta e compartilha o vídeo, não esqueça de se inscrever também, e é isso minha família, vem pro corte. Mas o Buggs, a questão da defesa, tipo assim, defesa do esperímetro, a defesa do Buggs é muito ruim, porque o Dame e o Mike Beasley não dá, pra marcar. E você tem uns caras, o resto do time todo é grande, tá ligado? É o Bob Poris, é o Yannis e é o Brook Lopes, tá ligado? Middleton também, se quiser botar aí no primeiro. É, e o outro cara que também, era pra ele dar esse step up na marcação, mas também não deu, tá ligado? Eu achava que ele conseguiria passar mais pra marcar, só que deu ruim. Uma peça que a gente tá até vendo aqui em alguns highlights aleatórios, que apareceu, que seria boa pro Buggs, é o Dejante Murray, tá ligado? O Hawks tá querendo trocar ele, tá querendo servir a dele, se bota o Dejante Murray nessa armação, pra ele vir poder marcar mais shooting wars, tá ligado? Pô, mas ele e o Dame ali... Não, então, mas ele não vai pontuar, ele não vai pontuar, o foco dele é só marcar. Não, mas ele vai querer pontuar também. Não, meus amigos, meus bebeizinhos, ele não vai ser a segunda, a terceira peça pra pontuar nesse time, tá ligado? Ele não precisa se preocupar em pontuar, a preocupação dele é defender, a maior preocupação dele vai ser essa. Será que ele vai entender isso? A pontuação dele, eu espero que sim, nesse caso... Porque ele é um jogador problemático. Ele é, só que no Atlanta, ele tinha que ser esse cara que ia pontuar um pouco mais, tá ligado? Porque se tinha acabado de soltar o John Collins, Kevin Hunter tava ainda aparecendo pra conseguir ser um bom pontuador, aí ele teve que assumir esse papel. No Buggs, ele não vai precisar, tá ligado? Ele vai ser a terceira, a quarta peça do time pra pontuar. E aí ele vai focar em defender. E aí você tem ele pra alternativas, porque o que o Buggs faz muito? É ir pra dentro com o Dame ou com o Yanis no pick and roll, e fazer o kick out, tá ligado? Jogar a bola pra fora, pra ter ou o Pat Cunnington, ou o Chris Middleton, ou o Brook Lopes, pra meter a bola. E aí você tem o DG Timor, que é um arremessador ok de três, e ainda filtra muito bem, e um bom mid-range, eu acho que o DG Timor é uma boa peça pra ele procurar nessas trocas, tá ligado? Mas em momento algum eu vi o Milwaukee querendo ou pensando... Também não. Cogitando, fazer alguma movimentação, entendeu? Porque tipo assim, a aposta deles claramente foi o Dame. E quando a gente fala esse papo de, ah, botar medo... Quando o Dame assinou, todo mundo tremeu na base, falou, caralho... Dame e Yanis, melhor dupla da liga. A gente não tinha visto um jogo ainda dos caras. Você foi uma dessas pessoas, inclusive. Expectativa Hype existe, pô. Com duas semanas ele falou assim, Dame e Yanis é melhor que Jason Tate e Gene Ball. Ai, filha da puta. Mano... É... Deixa eu concentrar aqui. Desde o começo eu tava falando, Mano, sei não, hein. Sei não. Sei não, como que não? Porra, Demelila, de não sei o quê. O que eu tô falando? Uma hora vai encaixar. Sabe o que eu acho? O pior erro nem foi o de Juho, ali, de ter saído, tá ligado? O pior erro foi a demissão do técnico. Foi, eu vou guardar. E outra, ainda teve aquele papo do Yanis de... Ah, não, o time é dele. Eu jogo pra ele. Isso aí foi um papinho do caralho. Minha lula que você joga pra ele. Isso aí foi papo, isso foi papo. Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Aí daqui a pouco vai começar a criar um clima escroto, porque vai ficar um jogando... Não, o time é dele. Ninguém segura a responsabilidade. Vai virar um Sixers da vida. O próprio Demelila sabe que o time é do Yanis, tipo. Mano, o Yanis é o cara que vai ter a estátua na frente da arena. O Yanis sabe, tá ligado? Ele pode se pegar uma moral, o Ice também, tá ligado? Isso porque ele ainda botou pressão no Milwaukee. Falou assim, cara, olha só. Não sei se eu vou estender. Eu tô aberto a opções. Ele estendeu depois que o Bucks pegou o Demel, tá ligado? Foi a garantia de que, ah, temos um futuro aqui em Milwaukee. Tipo, é que se mexeu, irmão, tá ligado? Olha só, a gente pode estar falando isso, criticando, pode ser muito precipitado também. Porque assim, precipitado, né? A gente tem dois meses de temporada. A gente já tá em 2024. Pra mim, pô, mano, perto do All-Star, já diz muito da equipe. Se não fizer movimentação, se deixar como tá, pode ser que nos playoffs também, grande. Pode ser que nos playoffs os caras joguem motivado. Ué, que nem o Likens fez na temporada passada. A gente tá falando mais do que a gente assistiu, tá ligado? Até agora. O que o canal falou. Eu acho também que é um time que pode encaixar. Ofensivamente, é um time muito bom. Esses são os melhores ataques da liga. O time e o Yannis, se eu não me engano, de estatística. Eles são uma das maiores duplas de Piquembro que a gente tem, tá ligado? E o Yannis tá com seus 30 e poucos pontos de média. Eu acho que é a melhor temporada dele dentro do Garrafão, fazendo pontos dentro do Garrafão. Que ele já teve na história, tá ligado? Então, a gente tá tendo uma versão do Yannis muito dominante dentro do Garrafão. Talvez isso é mais quando ele foi MVP, tá ligado? Questão de número. E ele até parou de mensagem. Ele tá tendo de mid-range, bola de 3, mete uma outra só, tá ligado? Então, o Yannis, ele tá mais focado oficialmente. Só que o que eu acho também, que a gente tá vendo essa versão muito do Yannis dando muita vida agora. Porque o Buggs não tem marcação, tá ligado? Então, aí você toma muito ponto sem fazer muito ponto pra conseguir ganhar o jogo, tá ligado? Parece estratégia do... Nets 2021. É, o Sainz do McDonnell, tá ligado? É, tá ligado? O Dallas também não tem defesa, faz 200 pontos. Tá ligado? Então, perde 201. Só que o Buggs é real nisso, porque ao mesmo tempo tem jogadores defensivos, tá ligado? Tem o Yannis, tem o Buggs Lopes, o Jake Wilder se machucou. Isso que é uma peça que é importante, seria importante pra eles. Eles liberaram muita gente, mano. Até o Grayson Nella, um pouco tempo, era bom jogador defensivo, tá ligado? E um bom jogador de 3, tá ligado? Ele melhorou o percentual dele de... Ele tá bem no Sainz, pô. Tá bem no Sainz. Ele já treina há muito tempo com o Lethal Shura. Verdade. Ah, ele já trocou direct comigo, tá? Moleque. Ah, ele podia remissar a gente remissar aí. Esse dia foi pica. Especialmente o Canop. É. Mas ele podia remissar a gente remissar. É, ele podia remissar a gente remissar. Especialmente o Canop. Negó, no dia ele tava remissando na... Isso é o quê? Eu que acertei o vídeo que era pra gravar o Buggs 3. Tu quer falar de ontem mesmo? Não, ele acertou 2 de 5. Não, não. Ah, não, tá 2 de 5. Você tem uma, não, sei nada. Não, 0. Eu também acertou. Você tentou fazer 60 e eu... Pô, um bagulho de bosta. Quer falar do X1? Hã? Quer falar do X1? O X1 que você supostamente ganhou. Supostamente? Ele te amassou no X1. Moleque, eu finalizei o Canop com uma bola entre as pernas lá e ele fade away. Isso é mentira. Que ele falou, não vai acertar. Não tem essa bola. Não, eu paguei, eu paguei. 3 a 0. Eu paguei, eu paguei. 3 a 0. E o X1 comigo tá no mundo. Tudo poderia ter dado certo se... Se tudo desse errado. É. Não, mas não é, moleque. E ele não pode nem mais reclamar de ficar todo... Porra, ele fica jogando o ombro em mim. Não, é. Ah, moleque, porra. Nasceu pra jogar vôlei, porra. Já é o egocêntrico. Você ganhou, porra. Aí, só, mulheres, pessoas. Ele joga muito basquetebol. Ele é um profissional, porra. Toma no seu cu, moleque. Me deu uma caneta, ó. O primeiro movimento. Eu sabia que o jogo estava perdido. A partir do momento que eu fiz o spin move foda, dei um fade away. Moleque, eu joguei a bola certinha lá. Aí, eu falei, ah... Vamos... Vamos ver o Canop e a papelaria? Tendo a caneta, já que tu ganhou, já. Ou a caneta pode comer assim. Eu tanto que eu dou de caneta. Tu deu uma no Didi, não deu na gente. Seu cu que eu não deu. Em mim, tu nunca deu. Ah, vai tomar no cu. Em mim, tu nunca deu uma caneta. Ah, onde deu uma caneta? No meio das suas pernas. Ah, como ficou o nome disso? Lá no seu condomínio. Não tem vídeo, porra. Ah, nem, porra. Tu inventou um antes, que aí ninguém lembra. É, inventi. Inventi, inventi. Pô, até a gente ia falar, foda. Tu falou que tem várias canetas em mim também. Um mapa pelo rico. Caneta ganha jogo? Caneta ganha jogo? Caneta ganha jogo? Nós estávamos falando sobre caneta, não sobre ganhar jogos. E Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. E agora também, por que mais gente vai falar de Bucks aí? Eu acho que é um outro ponto nessa questão do ofenseiro que eu ia falar. Eles também estão muito bem na questão de jogar, de fazer jogo de meia quadra com dois homens, tá ligado? Tipo assim, para os playoffs, mesmo que esse time vá amar a temporada regular, eles estão com o jogo montado, tá ligado? Porque a Yanis e Damien, só nesse joguinho de dois homens, com o Keyes Middle estão abertos, o Brook Lopes e o Pat Connaughton, ou vai mudando, e se o Jake Wilder voltar, você tem muitas opções ali dentro de um jogo de playoffs que é mais cadenciado, é um jogo mais de meia quadra. Então, dentro desses jogos de playoffs, o Bucks pode ser que consiga achar o seu caminho, tá ligado? E é porque eles vão ficar fora de playoffs. Eles não vão ficar em oitavo, tá ligado? Então, eu acho que ele vai surpreender nesse time, tá ligado? E aí, curtiram, rapaziada? Sei que vocês gostaram, que óbvio que vocês gostam da treta, do caos, da polêmica. Então, é tudo isso que a gente veio oferecer para vocês e muito mais. Se vocês gostaram desse corte, não deixem de conferir o vídeo inteiro. Tá logo aí embaixo o link para vocês conferirem. E também não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Valeu, minha família. Beijo para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.